O vídeo de hoje é sobre o projeto arquitetônico. Eu já gravei outro dia aqui no canal um vídeo sobre o projeto elétrico, hidráulico e o estrutural. E esse vídeo vem pra complementar essas informações, para que quando você for fazer o seu projeto, você esteja já bem informado. Eu me chamo Jaqueline Siebet, sou arquiteta e o vídeo de hoje é sobre projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico, ele pode ser feito por arquitetos ou por engenheiros. Os arquitetos têm mais facilidade até pelo direcionamento da nossa faculdade. Porém, seja engenheiro ou seja arquiteto, é importante que você procure um profissional devidamente registrado no conselho. O profissional deve ser devidamente registrado ou no CAL, que é o Conselho de Arquitetura, ou no CREA, que é o Conselho dos Engenheiros, porque isso vai permitir que a sua obra seja regularizada nos órgãos públicos e a segurança de que você está contratando um profissional correto. O projeto arquitetônico é o projeto mãe dos outros projetos. Por que ele é o mãe? Porque ele serve de base para fazer os outros. Porque o elétrico, o hidráulico, o estrutural, o bombeiro, entre outros, eles são feitos a partir do arquitetônico detalhado. O projeto arquitetônico, ele é composto pelas plantas dos pavimentos, pelos cortes, quantos forem necessários, mas em geral é um transversal e um longitudinal. As elevações, que são as fachadas e aquela perspectiva, que é aquela foto, para você ver como a sua casa vai ficar. Em alguns casos, são feitos alguns vídeos sobre isso. O projeto arquitetônico, ele tem algumas etapas para que ele consiga sair da forma que você quer. Essas etapas devem ser seguidas pelo profissional que você contratar. A primeira etapa é o levantamento de dados. É nessa fase que o seu profissional, ele vai no seu terreno para conhecer. Ele vai ver as visuais, ele vai ver a topografia. Em alguns casos, já vai solicitar um levantamento topográfico, a documentação e vai tirar algumas fotos. É nessa fase também que ele vai ver com você qual o seu programa de necessidades para aquela obra que você vai fazer. quantos quartos, salas, se você quer uma casa térrea ou um sobrado. Essas informações que você precisa passar para que consiga fazer o projeto. A segunda etapa seria o estudo preliminar. O seu profissional, ele vai pegar aquelas informações coletadas e traduzir para projeto. É nessa fase onde são feitos os ajustes, porque conforme ele vai te apresentando, novos pontos vão surgindo até chegar no projeto definitivo. A terceira etapa é o anteprojeto. O anteprojeto, você já está com essa fase do estudo preliminar finalizada. Já está definida planta, fachada. Agora, vão começar a ser inseridas as questões de desenho, os cortes, as alturas. É nessa fase que antecede o projeto básico, que seria o projeto finalizado. Nessa fase, ainda tem alguns ajustes para serem feitos e que ele apresenta para você antes de finalizar por completo o teu projeto. Depois de tudo definido e aprovado por você, aí é feito o projeto básico. Esse projeto básico, ele vai servir de base, tanto para o projeto legal, que é o projeto da prefeitura, tanto quanto para o projeto executivo. O projeto legal é aquele projeto que vai para a prefeitura. Então, além das informações do projeto arquitetônico, vão também informações que são importantes para a prefeitura. Informações do zoneamento, informações estatísticas, alguns diagramas, dependendo de cada prefeitura tem uma exigência. É com esse projeto que vai ser tirado o alvará de construção. E lembre-se, é só com o alvará de construção que você pode começar a sua obra. O projeto executivo, ele é feito também com base no projeto, aquele que já foi definido, que seria o projeto básico, só que daí nele já são inseridas informações que vão auxiliar na execução da obra, que seria a tabela de esquadria, os revestimentos que vão. E se tem algum detalhe executivo específico ali na sua obra, é nesse projeto que vai estar essa informação. E eu já gravei outro vídeo no canal sobre coisas que você deve saber antes de fazer a sua obra. Nele, eu também falo todas as etapas que vão anteceder a sua obra, que também complementam as informações deste vídeo. Se você tem alguma dúvida ou curiosidade, você pode deixar o seu comentário aqui nesse vídeo. E se você quiser falar mais comigo, você pode me seguir também nas minhas redes sociais. Muito obrigada por assistir, eu te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos. Tchau, tchau!